Bom dia a todos, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o precedente regimental 43 de 2007, em segunda chamada do por aberta audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para a discussão do projeto de lei 2030-2016, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2017, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ESMARC, junto com a Fundação Parques e Jardins e Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores. Rosa Fernandes, Rafael Aluísio Freitas, Jorge Inde SOS. A mesa está, sim, constituída. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Rafael Aluísio Freitas, vice-presidente, senhor secretário municipal de meio ambiente, Carlos Alberto Vieira Muniz, senhor subsecretário municipal de meio ambiente, Altamirando Fernandes Moraes, senhor presidente da Fundação Parques e Jardins, Everton da Conceição Gomes. Tenho a honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador, professor Célio Luparelli, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Senhora Leslie Ranges, Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município. Luiz Cláudio Darzi, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município. Senhor Márcio de Araújo Rezende, analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda. Senhor Eduardo Martins Pereira, diretor de Administração e Finanças da Fundação Parques e Jardins. Para fazer uso da palavra, convido o senhor secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Vieira Muniz, que dispõe de 20 minutos. Alô, alô. Bom dia a todos e a todas. Minha cordial saudações à presidente da mesa, vereadora Rosa Fernandes, ao nosso Rafael Aluís de Freitas, aos meus companheiros aqui, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, Altamirando, subsecretário, Ricardo, coordenador lá da área de orçamento, e também ao Everton, presidente do Parques e Jardins. Então, é mais uma oportunidade de nós podermos discutir um pouquinho a importância que os governos devem dar ao trabalho de Meio Ambiente na cidade. E, nesse momento, nós temos aqui um paradoxo, que é próprio das democracias, que é o fato de nós estarmos discutindo um orçamento projetado por um governo que encerra as suas atividades, apresentando para um novo governo eleito pela maioria da população, que tem, evidentemente, seu direito de desenvolver seus programas, seus projetos, e não necessariamente eles são situados no mesmo patamar, no mesmo... Então, com essa compreensão e respeitando, mais uma vez, isso que é um exemplo dentro do processo democrático, nós vamos, então, fazer a apresentação do orçamento proposto aqui para a Câmara de Vereadores pelo governo que encerra as suas atividades. Podíamos projetar ali os slides, para que as pessoas possam acompanhar? Não sei se isso... Bem, como é de praxe, quer dizer, o que nós vamos... A área de Meio Ambiente é um pouco mais... A política de Meio Ambiente é um pouco mais abrangente do que os órgãos que hoje estão aqui. Quer dizer, nós temos ainda integrantes desse contexto, a Rio Águas, na parte de recursos hídricos, a Conurbi, na parte de resíduos sólidos, e a Secretaria de Meio Ambiente, ela vai tratar aqui, basicamente, da própria secretaria, que conduz parte da política de recursos hídricos, parte da política de resíduos, e tudo mais diretamente é feito à secretaria, e com as instituições que são integrantes do sistema, que é a Parques e Jardins e a Rio Zô. Bem, o orçamento desse ano, estamos ali na tela, 75, aproximadamente 75 milhões para a ESMAC, 16 milhões para o Parque e Jardins e 5 milhões para a Rio Zô. Destaca-se aí que há uma projeção, tudo evidentemente que está ligado a uma crise que nós não podemos ignorar, crise essa que está presente em todas as esferas de atividade do país, tanto as privadas quanto as institucionais, e elas expressam, comparativamente ao ano anterior, uma redução, no caso da ESMAC, de 12%, no caso da Fundação Parques e Jardins, há um pequeno incremento de 2%, e no caso do Rio Zô, a grande diferença entre o orçamento do ano passado, que era de 19 milhões e o orçamento desse ano de 5 milhões e pouco, está ligado ao fato de que foi feita, nesse período, aquela transição que ainda permanece subjúdice, mas que, entretanto, já está encaminhada, que é o processo de parceria público-privada entre a Rio Zô, a Secretaria de Meio Ambiente, e o Grupo Cataratas, que venceu a licitação feita alguns meses atrás. E, no momento atual, esses 5 milhões e pouco estão ligados diretamente ao custo da mão de obra, que ainda o governo deixará organizado. Na modificação, se tudo, se esse processo de parceria público-privada, como eu espero concluir-se positivamente, esse valor é um valor para o orçamento de custeio da mão de obra, quer dizer, na verdade, é um orçamento para pagar os funcionários que ainda estarão na Rio Zô, porque a Rio Zô terá uma mudança de caráter, ela passará a ser uma fiscalizadora do contrato da parceria público-privada. Secretaria de Meio Ambiente, quer dizer, nós temos ali na tela um... não sei se dá para vocês verem, mas nós estamos falando, basicamente, os 75 milhões, como é que ele se distribui. Quer dizer, o grosso desse valor está ligado a pessoal, 35 milhões para pessoal. Eu estou falando o número denso, quer dizer, a rigor seria 35 milhões, 626 mil, mas vocês vão me perdoar para nós ganharmos em objetividade. Eu estou... Aí o valor, claro, está ali, cheio, está ali. Então, 35 milhões para gasto de pessoal, outras despesas, 36 milhões, investimento, 3 milhões e 400 mil. salto aos olhos, quer dizer, nessa decomposição do orçamento, que a parte de investimento para a Secretaria de Meio Ambiente está muito pequena, está reduzida a um recurso que nós temos no Banco Mundial, quer dizer, que conquistamos no Banco Mundial para prosseguirmos no trabalho de enfrentarmos os efeitos das mudanças climáticas na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, mas outros detalhes nós poderemos debater a seguir. O grosso, como vocês podem ver, está para o custeio da máquina da Secretaria. E aqui está uma decomposição em relação a... Como serão usados esses valores? Então, por grupo de despesas, em 2016, para preservação e conservação ambiental, na verdade, nós chegamos a executar 74 milhões e temos uma previsão inicial no orçamento de 56 milhões. E aí, evidentemente, que esse valor pode ser acrescido, normalmente ele é acrescido no decorrer da gestão por uma série de outros mecanismos que favorecem isso. Então, nós temos no custeio para 2017, estão incluídos programas como o Guardião dos Rios, nesse custeio que está aqui, Patrulha Ambiental, que já é um programa sistemático para atendimento emergencial nas cidades, monitoramento da qualidade do ar, que é também parte integrante do programa, não só de controle, como o nome diz, de qualidade, mas também está muito acoplado ao acompanhamento das mudanças climáticas na cidade. O monitoramento da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma responsabilidade, mais uma vez, permanece do município, diferentemente das lagoas da Barra, de Jacarepaguá, que são do Estado, e o monitoramento da qualidade das areias das praias, acho que esse é um programa de custeio aqui. Agora, nós temos ali, por fonte de recurso, convênios, quer dizer, é um item que nós não temos previsão orçamentária. A de crédito, operações de crédito, esse 3 milhões e 400, está diretamente vinculado àquele investimento que eu falava do Banco Mundial. Royalty de Petróleo, nós vamos ter oportunidade de... É sempre um ponto que a gente, em toda a gestão, se debruçou um pouco e sempre viam perguntas dos senhores vereadores e até de associações ou daqueles que acompanham democraticamente essa audiência pública, em relação à aplicação dos recursos de Royalty. Quer dizer, na verdade, a distribuição dos Royalty na Prefeitura em 2016, a ESMAC, ela acabou, no orçamento realizado, ficando com 8% dos Royalty de Petróleo. Quer dizer, nós terminamos em 2016, vamos terminar em 2016, quer dizer, vamos terminar em 2016, porque os outros, tudo está empenhado, não está tudo realizado até o final do ano, mas já está tudo empenhado, nós vamos terminar com 8% da aplicação dos Royalty de Petróleo na Secretaria de Meio Ambiente. Originalmente, os Royalty de Petróleo seriam destinados, basicamente, ao trabalho no meio ambiente. Ele acabou virando uma rubrica geral aí que... Bom, dos programas estratégicos, estão ali, vamos passar ali, então, brevemente, Rio Capital Verde, que foi um... Contempla todas as ações relacionadas à política de reflorestamento. Eu já prestei conta que, algumas vezes, onde nós nos centramos, assim, com muita ênfase no desenvolvimento, na ampliação do reflorestamento na cidade, é algo que vocês podem ver, não é um trabalho que... circunscrito a essa... exclusivamente as duas gestões que eu estou tendo à frente da Secretaria de Meio Ambiente, é um trabalho que tem um fôlego muito grande na Secretaria de Meio Ambiente, é uma tradição, quer dizer, e é um trabalho que tem... é fundamental, principalmente, ser mantido, porque ele é o principal instrumento de mitigação, no primeiro plano, em relação às mudanças climáticas, no segundo plano, de uma ordenação correta da manutenção de uma qualidade, de um ecossistema na cidade, porque você garante a manutenção de uma biodiversidade, e biodiversidade, entenda-se, melhoria da flora e melhoria da fauna da cidade. Em terceiro lugar, ele cumpre também um papel de ordenador urbano, porque nós estamos falando do reflorestamento dentro da peculiaridade da cidade do Rio de Janeiro, que é cercada de vales e montanhas, e ele presta também um papel de disciplinar urbanisticamente a cidade. Em quinto lugar, ele é um instrumento também que mitiga a parte de ocupações, que muitas vezes são impróprias em áreas de risco, e essas áreas têm prioridades no processo de reflorestamento. E na cidade do Rio também é um instrumento para organizar e disciplinar a agricultura. Então, são tantos os benefícios de uma política de reflorestamento da cidade, que é fundamental que a Câmara de Vereadores, quer dizer, olhando sempre essas audiências dentro de uma perspectiva de futuro, saiba sempre garantir que esse papel seja cumprido pela Secretaria de Meio Ambiente. O Rio Capital da Bicicleta é um outro programa que nós nos comprometemos nesses anos a fazer uma transformação na política de mobilidade urbana da cidade. A contribuição direta da Secretaria se singiu a ampliar a malha cicloviária mudando o caráter dela, quer dizer, mudar o caráter quer dizer não no sentido de negar o que foi feito, mas no sentido de incorporar o que foi feito a concepção de uma mobilidade não simplesmente turística, mas uma mobilidade propriamente dita, quer dizer, um instrumento de uso para a circulação em pequenos trajetos para a população e isso foi ampliado com o trabalho de fazer aquela parceria público-privada que colocou as centenas de locais para aluguel de bicicletas na cidade também a multiplicação de bicicletários para tornar mais cômodo esse tipo de trabalho e essa meta foi atingida plenamente, quer dizer, tanto em número de bicicletários como hoje nós temos mais de 450 quilômetros de ciclovias dentro da cidade. É um outro programa que eu acho que, apesar de que vocês verão mais adiante, nós mesmo não estamos dando um bom exemplo porque o nosso orçamento não está contemplando nada para a manutenção da política de mobilidade em relação ao uso da bicicleta, mas do ponto de vista político-administrativo é algo que, sem sombra de dúvida, nós precisamos conquistar corações e mentes, vencer obstáculos, porque quanto mais a gente amplia esse programa, maiores são os obstáculos porque a cidade é uma cidade que nós já encontramos plenamente feita, ruas, não necessariamente nós gostaríamos de Nação Clemente conseguir convencer a Sete Rio para implantarmos uma ciclovia ali, mas cada passo é um passo de muita luta, muito convencimento, quer dizer, porque ainda há uma cultura rodoviarista na mente de uma série de planejadores da cidade, quer dizer, toda hora nós estamos tendo que entrar em choque porque se pensa em ampliar a cidade, vamos aterrar uma área para duplicar a via, vamos, em suma, é sempre um elemento que persegue os planejadores que é a essência da política rodoviarista e ela entra sistematicamente em conflito e vocês podem imaginar que tudo isso, essa cultura, é uma cultura que criou muitas dificuldades para que a gente conseguisse derrubar a perimetral porque hoje, evidentemente, eu tenho certeza e não tenho visto mais porque na época da derrubada da perimetral eu percorri diversos fóruns debatendo a importância do clube de engenharia, instituto dos arquitetos, raramente encontrava alguém que respaldasse, que desse ânimo, que estimulasse o que nós estávamos fazendo, mas isso, na essência, está, de um lado, um descrédito no poder público, o cara, já que tem uma coisa aqui, tirar essa coisa prometendo botar outra no lugar, poucas vezes se vê, então é um elemento cultural que eu entendo, nós, até pela conjuntura que nós estamos vivendo no país, não é pouco estimulante aos nossos jovens perceberem a importância, a coerência do poder público e, da mesma maneira, a política rodoviarista, mais uma vez, é um instrumento que desestimula certas transformações. Bom, em Rio, capital sustentável, está diretamente ligado à nossa política de mudanças climáticas. Eu diria até que foi sempre com a ótica na política de mudanças climáticas, quer dizer, quando a gente desenvolveu um pacto em que adotamos em concertos e em encontros internacionais compromissos de mitigar os efeitos do gás estufa na cidade e, a partir daí, desenvolvemos uma série de políticas, todas elas tiveram como pano de fundo uma possibilidade até de influenciar o planejamento mais geral da prefeitura, porque toda essa política de mobilidade que foi implantada e não foi pela Secretaria de Meio Ambiente, mas foi pelo gabinete do prefeito, pela Secretaria de Transporte, pela Secretaria de Obras, o que demonstra o aspecto em que houve uma interação em relação à compreensão da questão da mudança climática para melhorar as questões de mobilidade para a população. Então, o exemplo que nós podemos dar é todo esse replanejamento das linhas de ônibus, os BRS, os VLTs, quer dizer, tudo isso, a meu ver, são estratégias que vieram para ficar e vão, de fato, e já estão melhorando, sem sombra de dúvida, a mobilidade na cidade e tudo isso está ligado a mitigar os gases de efeito estufa dentro da cidade do Rio de Janeiro. Programas estratégicos, eu já acredito que já falei um pouco sobre isso, quer dizer, o Rio Capital Verde, os recursos aplicados, o Rio Capital da Bicicleta, o futuro para 2017, quer dizer, você veja aqui, o Rio Capital Verde, nós estamos com 4 milhões de investimentos para o futuro, de fato, é preocupante, quer dizer, é necessário que haja, de fato, o futuro secretário de meio ambiente consiga convencer mesmo o futuro prefeito para que se mantenha esse programa. O Rio Capital sustentável, o Rio Capital da Bicicleta, vocês percebem que aqui no orçamento do ano que vem há tributos formais, quer dizer, é um orçamento que eu tenho certeza que será muito mexido pela secretaria e principalmente pelo gabinete do prefeito e principalmente por essa Câmara de Vereadores, porque botar 3 mil reais é só garantir uma rubricazinha ali para que a gente possa, então, incorporar medidas compensatórias e uma série de outros instrumentos que vão poder viabilizar o programa adiante, aqui o Rio Capital Verde proteção de áreas verdes, quer dizer, tem aqui previsto para 2017 o crescimento e a consolidação da área do corredor verde, quer dizer, que é basicamente, o que se avançou nesse período? É um bom momento de prestar contas, quer dizer, nós conseguimos elaborar uma série de planos de manejo das unidades de conservação. No início da gestão, praticamente, só uma unidade de conservação tinha um plano de manejo, porque não se investia muito nisso. Hoje em dia, todas elas, basicamente, ou estão em fase de conclusão, que é o caso do plano de manejo de Marapendi com o Parque Nelson Mandela. Então, isso que eu acho que é um elemento determinante para o desenvolvimento do, prosseguir esse trabalho da gestão das áreas verdes. Hortas Cariocas, também, eu acho que foi um programa muito bem sucedido, quer dizer, que eu acho que também está incluído ali na bicicleta. O Rio Capital da Bicicleta para execução, já em 2016, nós enfrentamos uma dificuldade, tivemos que fazer uma grande mágica orçamentária, que foi incluir as medidas compensatórias, que são um instrumento decorrente do licenciamento ambiental, onde 50% tem que ser aplicado necessariamente em plantio, e os outros 50%, podem ser aplicadas em obras diretamente vinculadas a um programa ambiental. E foi essa a mágica, porque, de fato, orçamentariamente foi um desastre e continua esse mesmo desastre para 2017, para que a gente pudesse ampliar essa faixa, essa infraestrutura cicloviária na cidade. Rio Capital Sustentável, aqui é uma boa oportunidade para uma prestação de contas, quer dizer, esse programa não é um programa que está a exigir grandes investimentos diretos, mas ele exige fundamentalmente uma capacidade de articulação da secretaria com os diversos órgãos, e principalmente com uma ideia de planejamento do plano da cidade, do programa da cidade, porque ninguém conseguirá enfrentar ou mitigar os problemas decorrentes das mudanças climáticas se deixar o programa mudanças climáticas numa caixinha que fique na secretaria de meio ambiente. Essa caixinha tem que se estender para diversos órgãos da prefeitura, tanto aqueles que tem uns que ajudam a poluir, como se você não mudar a política de mobilidade, você está ajudando a poluir e não vai conseguir construir uma mitigação em relação às emissões dos gases de efeito estufa, então a integração da secretaria de transporte é vital nisso, a plena articulação entre os diversos órgãos da secretaria, principalmente com a nossa parques e jardins, no incremento da arborização urbana, que é outro elemento mitigador dos gases de efeito estufa, e, por fim, a gente tem na questão dos resíduos sólidos, um, digamos assim, um dos principais instrumentos em que a gente pode mitigar os problemas decorrentes dos gases de efeito estufa. E nesse particular, quer dizer, é importante recordar que avançamos na construção, em fechar o aterro de Gramacho, avançamos em construir o centro de tratamento de resíduos em seropédica, avançamos no sentido de incorporar a coleta seletiva como uma política da prefeitura e não simplesmente uma política que já vinha sendo desenvolvida por organizações independentes, por atitudes independentes dos moradores, mas passou a ser parte integrante da política da própria prefeitura, da Conlurb, que é o órgão que desenvolve isso, e ao mesmo tempo nós estamos agora numa fase definitiva, fundamental, porque nós temos a transformação do metano, que é um gás, que é um dos principais causadores dos efeitos dos gases estufas, quer dizer, que fazem toda a... são as emissões mais permissivas, e eles se situam principalmente no manejo inadequado dos aterros de lixo. E no momento que nós fizemos uma captação do gás do aterro de Gramacho, nós estamos encerrando o mandato tendo que resolver um problema decorrente do fato de que a quantidade de metano que a gente consegue captar no aterro de Gramacho é menor do que o previsto, em função do fato de que o aterro de Gramacho ele foi sendo transformado em um aterro controlado no decorrer dos anos, porque ele antes era verdadeiramente um lixão, um lixão esse que recebia não só a coleta orgânica, coleta domiciliar, melhor dizendo, mas também restos de construção, restos de obra. Então, na verdade, ele não foi sendo preparado para que esses gases que pudessem ser captados diferentemente do aterro do centro de seropédica, que desde a sua fundação foi selecionado o que é colocado, que é simplesmente o material resultante da coleta domiciliar, e ao mesmo tempo era previamente preparado com mantas de impermeabilização e lançamento também de tubos que iam captar o metano desde das áreas mais profundas do aterro. Então, esse, eu diria, sim, que nós estamos no limiar da resolução em que a gente consiga dar uma solução final a isso, mas eu acho que é muito importante a Câmara de Vereadores e todos aqueles que são interessados em garantir que se prossiga numa política em relação às mudanças climáticas, fique bem atento no desdobramento dessa política para que a gente não tenha um retrocesso na cidade. programas complementares. Esse nome, quer dizer, de programas complementares é um nome assim, foi o que a gente conseguiu, mas no fundo existe uma atividade sistemática da Secretaria de Meio Ambiente que é o trabalho de licenciamento dentro da cidade. Quer dizer, é ela hoje no decorrer já nos anos finais antes da gente assumir a secretaria ela foi se transformando de uma secretaria que dava pareceres para que o órgão de licenciamento do Estado emitisse a sua licença. No finalzinho da gestão que antecedeu a nossa ela começou então a assumir um convênio com o Estado de gradativamente começando a fazer os licenciamentos ambientais da cidade do Rio de Janeiro. e hoje em dia ela praticamente é quem licencia na cidade do Rio de Janeiro do ponto de vista ambiental excetuando quando tem um estudo de pacto ambiental e o único que teve exigência de estudo de pacto ambiental foi a travessia dos túneis do Maciço da Pedra Branca onde se construiu a Transolímpica. Então, com exceção da licença da Transolímpica no trecho do Parque do Maciço da Pedra Branca todos os outros licenciamentos da cidade foram executados pela Secretaria de Meio Ambiente e isso desde das licenças mais polêmicas como a derrubada da Perimetral Campo de Golf Parque Olímpico BRT Zona Oeste e assim sucessivamente prédios transformações em áreas da cidade todos eles não é propriamente uma atividade complementar é uma atividade que concentra muito da energia da Secretaria e nisso há um entrosamento com a Secretaria de Urbanismo e com outras áreas da cidade e também é dali que se originam medidas compensatórias é dali que se originam a consolidação da execução desses programas mais gerais também parte deles saem dali e a parte da gestão em defesa do meio ambiente está muito ligada a toda a política de monitoramento que eu já me referi anteriormente Rio na defesa do meio ambiente que é essa que está aí quer dizer que envolve aqueles diversos programas quer dizer Patrulha Ambiental Lagoa Rodrigo Monitoramentos Lagoa Rodrigo de Freitas e ali estão apresentados os valores previstos para 2017 esses programas todos eles estão quer dizer evidentemente nós vamos ter que ter mais ou menos os ajustes porque se nós compararmos o que nós gastamos em 2016 mesmo com orçamento comprimido nós vamos ver no caso da para dar um exemplo execução do monitoramento da Lagoa nós gastamos 2 milhões e 200 temos aí 2 milhões e meio para o próximo ali está o programa de monitoramento da qualidade das areias da praia esse programa está em risco com orçamento porque ele tem basicamente 20 mil reais 20 mil reais não dá nem para fazer uma coceirinha assim para dizer como é que o futuro secretário vai precisar sentar com o futuro prefeito e ver direitinho isso porque nós não vamos chegar a lugar nenhum e o guardião dos rios que é um programa que digamos assim é uma contribuição mitigadora em relação a política de saneamento mais adequada ela também está com orçamento aquém das necessidades da cidade quer dizer então é um outro assunto que eu chamaria atenção para que a gente estivesse vigilante bom na fundação parques eu com isso eu encerro a nossa secretaria olha no parque de jardins eu também rapidamente vou dizer para vocês nós estamos com orçamento um pouquinho digamos assim investimentos ele ainda apesar desse aumento de 2% o investimento ainda não está contemplado como eu até gostaria de dizer para vocês o seguinte eu como presidente do conselho do parque de jardins eu considero que o parque de jardins esses anos todos a gente veio lutando muito pela firmação do parque de jardins porque não há uma compreensão ainda muito consolidada da importância que essa fundação tem tanto do ponto de vista histórico para a cidade quer dizer o pensamento urbanístico na cidade teve muito do papel do parque de jardins no traçado da cidade quer dizer muitas das coisas foram desenvolvidas a partir dali em segundo lugar esse acervo urbano da cidade do Rio de Janeiro no que concerne a arborização e os parques urbanos é algo que precisa ser mantido e principalmente estudado porque é um processo de transformações permanentes quer dizer nós volta e meia muito dos trabalhos desenvolveu-se através do incremento de exóticas na cidade nós volta e meia enfrentamos a discussão com os moradores de que certos tipos de vegetação atraem determinados insetos determinados animais certas árvores atingem uma determinada altura que entra em contradição com os moradores daquele mesmo lugar com a fiação elétrica então o parques e jardins é uma instituição que a meu ver merece uma eu confesso a vocês que eu me esforcei como secretário de meio ambiente para garantir a manutenção do parque e jardins lutei para que isso fosse mantido ela tem papel relevante na cidade a manutenção dos parques urbanos quer dizer a ideia da conservação foi uma boa ideia da prefeitura na sua gestão mas tem coisas que o parque de jardins tem até mais afinidade a gente volta e meia fica discutindo como vocês veem que a gente planta árvore na cidade e coloca em torno daquela muda um tubo de PVC por que a gente coloca aquele tubo de PVC que é uma contradição inicial com a árvore e ela vai ter que ter uma energia para depois se desfazer desse tubo de PVC é porque é a única salvaguarda diante do trabalho permanente de manutenção de corte de grama que é feito sem o menor cuidado e é o único meio que se teve de não ferir a árvore porque se você deixar o teu filho ser toda hora cortado levar canelada se arrebentar o teu filho vai crescer em condições muito mais fracas e a árvore então ela se alimenta naquele tronco então quando você passa a roçadeira e corta toda hora para tirar a grama vai cortando ali aquele tronco você vai fazendo com que a seiva da árvore se enfraqueça ela não se nutre com a mesma capacidade ela não capta do solo o que precisa ser captado então isso tudo são defesas diante de uma articulação administrativa que precisa ser melhorada então nada mais com uma instituição mais fortalecida para ela hoje em dia eu nem discuto mais que a parte de jardins deva ter uma verba para fazer a poda das árvores o que eu discutia sempre é que o parte de jardins retinha tinha expertise para junto às empresas que fazem a poda para orientá-las tecnicamente porque no fundo era discutir quem licita se é a colúrbia ou se é o parque de jardins eu nunca fui apaixonado por licitação então se vai ficar na colúrbia fique na colúrbia o que precisa é a orientação técnica ser acompanhada pelo parque de jardins para evitar que depois da árvore crescida ela sofra mais um ato de violência porque se poda para resolver o problema do fio se poda para resolver o problema de um galho que pode ameaçar cair e não se poda respeitando a estrutura fitossanitária da árvore então é esse que é o que eu gostaria de ficar consignado aqui como a principal defesa que eu gostaria de fazer da manutenção de recursos e principalmente da expertise do parque de jardins então esse programa Rio Capital Verde que é no fundo um amplo trabalho de manutenção da vegetação da cidade se vocês olharem hoje as árvores que tem um DAP até um tronco até os seis centímetros todas elas foram plantadas nessa gestão e vocês vão ver quanto trabalho foi realizado se plantou aqui uma depois o próprio presidente do parque de jardins pode dar um número para vocês mas foi de fato no decorrer desses anos um grande investimento em melhoria das praças e do ambiente urbano eu quero dizer que nós tivemos algumas regressões porque a própria compreensão porque que o parque de jardins foi sendo enfraquecido e precisa ser revitalizado é porque não há na sociedade ainda um grande adquirido em relação ao papel dos parques públicos das praças da cidade tanto que toda vez que a gente precisa de um lugar para fazer uma coisa importante para a população a gente acha que é mais importante eu pegar aquela praça e enfiar uma clínica da família que é mais importante eu pegar aquela praça enfiar uma unidade da conservação é mais importante eu enfiar uma escola do que tudo é tudo é altamente defensável tudo é a favor da população mas quando a gente planeja uma cidade a gente sabe que existem lugares definidos para a escola existem lugares definidos para a praça e a praça precisa ser defendida como área de lazer de contemplação de estudo de tudo para a população então esse adensamento e esse uso em nome de questões sociais relevantes é simplesmente um atalho e eu acho que isso é uma coisa que a nossa Câmara de Vereadores poderia nos ajudar pela sua vigilância e também a sociedade como um todo os moradores as ações acompanharem isso porque esse é um conflito que precisa ser resolvido de uma forma que favoreça mais a população naquilo que são legados de longo prazo e não de soluções imediatistas em que a gente aplaude mas que do longo prazo vão criando cicatrizes que muitas vezes tornam irreversíveis por fim a fundação Riosô na verdade ela ocupou as manchetes dos jornais durante o ano passado desse ano que nós estamos vivendo de uma forma muito negativa em relação a alguns investimentos que precisaram ser feitos de afogadilho na fundação confesso que a gente reconhece que esse foi um dos pontos assim mais complicados de gestão da Secretaria de Meio Ambiente não porque o corpo técnico da Riosô não o quisesse mas ela foi muito penalizada do ponto de vista orçamentário quer dizer nós de fato não tínhamos um testão para investimento temos um zoológico que é um zoológico de tem 75 anos mas eu tenho 72 mas estou aqui plena revitalização mas o zoológico 75 tinha uma cara de 150 anos entendeu porque animais colocados cada um na sua jaula o público ficando olhando o animal enjaulado conceitos de zoológico que já estavam superados há décadas e evidentemente que isso você só resolve com expertise e investimento então a solução que se deu de chamar uma parceria público-privada de uma licitação pública onde participaram algumas empresas que tem expertise nisso que já desenvolve zoológicos em outras partes do país isso foi um grande acerto do ponto de vista da execução de uma parceria público-privada e nós estamos agora numa fase em que eu espero que a justiça entenda também que não se fez uma parceria público-privada ao arrepio da lei porque hoje essas interpretações da legalidade caem na mão do juiz o juiz olha por um ângulo nós fomos educados a olhar as coisas pela parte a visão holística não é um adquirido da sociedade ela falta e aí a gente tem que provar para o juiz que não é 866 que se aplica naquilo existe uma legislação específica mas antes de ver isso o juiz já tem a prorrogativa de estancar tudo que está sendo feito paralisado ou seja a administração pública é um processo que tem as complexidades que hoje a sociedade está tendo condições de repudiar e acho que o movimento de cobrança para que os partidos políticos os políticos amadureçam cresçam expiem seus erros isso é fundamental mas tem um outro lado também que se a administração pública não revigorar suas normas não melhorar os seus procedimentos ninguém mais vai querer ser administrador público porque o ministério público ele olha para você como se você fosse já um cidadão pronto a agir ao arrepio da lei e ele interpreta e você vai ter que discutir porque no meio ambiente você pode ser enquadrado diretamente no crime ambiental e aí você tem que ir para o fórum lá provar que você não cometeu crime e vai em cima de argumentos dos acusadores num grau de primarismo que é e aí você leva lá tempos e tempos para resolver esse tipo de pendência então eu quero só concluir dizendo que eu sou um defensor dessa política de parceria público-privada no Rio Zou acho que as medidas que a Secretaria de Parceria Público-Privada e a nossa Procuradoria Geral vem executando para resolver junto à justiça as pendências em andamento enquanto isso a própria vencedora da licitação vem executando transformações já no próprio Rio Zou e transformações que eu tenho certeza que serão estão sendo para melhoria da qualidade de vida dos animais e melhoria também para que a população entenda quão benéfico é a existência de um zoológico ainda e não entrar naquela estratégia de que o zoológico só pode ser visto como um elemento discriminatório em relação à vida dos animais mas ele tem uma parte de pesquisa ele tem uma parte de conhecimento a gente ajuda para que as crianças não pensem que a galinha por exemplo nasce no freezer do supermercado porque essa vida urbana vai levando muito a uma segmentação e que impede inclusive a compreensão da integração dos animais na vida então eu encerro aqui e agradeço a paciência ainda mesmo obrigado secretário pela apresentação quero registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Pui líder do PHS presidente da comissão de obras públicas e infraestrutura e vice-presidente da comissão dos direitos dos animais da câmara secretário vou dar início aqui às perguntas técnicas da nossa assessoria da comissão de finanças e orçamento e quem quiser fazer perguntas a inscrição já está aberta aqui na mesa vamos lá considerando que a estimativa de receita de royalties do petróleo para 2017 constante da proposta orçamentária em discussão é de cerca de 171 milhões de reais entre transferências da União e do Estado do Rio qual a posição da secretaria em relação a obrigação legal de capitalizar o fundo previdenciário com valores correspondentes às receitas de royalties do petróleo há algum risco com relação ao orçamento e aos projetos da secretaria prefere que eu faça todas e depois dar uma geral a segunda com relação a ação 1305 implantação de sistemas de monitoramento e informação de emissão de gases de efeito estufa financiada com recursos eriundos de operações de crédito tem a meta para 2017 de ter 78% do sistema de monitoramento implantado considerando que 2017 será o último ano do PPA em 2014 e 2017 o que podemos dizer que foi implantado até 2016 e o que restará para implantar após 2017 terceira pergunta na ação 1895 implantação de infraestrutura para a defesa do meio ambiente a meta estabelecida na proposta orçamentária de discussão 50% do processo digital de licenciamento ambiental implantado para 2017 a despesa fixada foi mil reais talvez por causa da rubrica e o eriundas do rote do petróleo então que atividades hoje tem o processo de licenciamento ambiental digital e o percentual que restará ser implantado realmente para 2017 quarta pergunta para a ação 2084 gestão de áreas verdes foi fixado o valor de 12,2 milhões de reais para 2017 a pergunta seria quais são todas as áreas verdes sobre a gestão da secretaria e desses 12 milhões quais que seriam mais olhadas nesse sentido com relação a Rio Zoo acho que a sua explicação já já foi perfeita as dúvidas que se tinha aqui e com relação a parques e jardins o senhor também já comentou a respeito da sobreposição das atividades que tem acontecido entre alguns órgãos e instituições da administração municipal como por exemplo a secretaria municipal de conservação e a CONLURB e a fundação de alguma forma perdeu alguma força então a pergunta seria isso o que o senhor vislumbra como foco estratégico da fundação parques e jardins para os próximos quatro anos e a segunda pergunta com relação a fundação que a proposta orçamentária fixa uma meta para 2017 de três praças ou parques a serem conservados sendo um na AP1 e dois na AP4 quais são essas três áreas municipais que estão na proposta então são as quatro perguntas da ESMAC mais as duas da fundação parques e jardins o senhor e o senhor e o senhor Obrigado. Bom, em relação à questão do royalties de petróleo, o que eu tenho a dizer é que esses 16% do royalties do fundo de previdência é um processo que vem acompanhando toda a gestão, esses oito anos da gestão de Eduardo Paes e a Câmara vem acompanhando. O que eu disse aqui é que do restante, dos outros 84%, no ano passado nós tivemos 8% desses royalties de petróleo. Eu sempre disse que o royalties de petróleo deveriam estar muito mais, tenho defendido aqui sucessivamente, em todas as audiências que eu participei, que ele devesse estar muito mais focado numa concentração em que o nosso fundo de conservação ambiental, fundo do meio ambiente, tivesse a grande gestão sobre esses royalties de petróleo. Entretanto, a legislação não garante isso. Quer dizer, é um problema de lei que precisaria ser, de fato, desenvolvida aqui na Câmara de Vereadores para que a nossa Secretaria de Fazenda pudesse executar isso de outra maneira. Tirando isso, o que tem restado na Secretaria de Meio Ambiente são esses 8%. Em relação à proposta de investimentos sobre o processo digital da Secretaria, olha, no momento atual, uma parte muito pequena, quer dizer, por exemplo, os computadores na Secretaria, eles não conversam entre si. Quer dizer, hoje um técnico prepara o seu parecer através do próprio computador que ele tem. Entretanto, não há um programa que converse entre um licenciamento ambiental, por exemplo, ele exige que você tenha, pelo menos, um simples, pode ficar numa única área de licenciamento. Mas, mesmo assim, quando fica numa única área, há um setor que faz uma vistoria, depois um outro técnico dá o parecer final. Mas existem vários tipos de licenciamento que precisam percorrer duas, três áreas técnicas diferentes para poderem opinar sobre aspectos diferentes do impacto que aquele licenciamento pode estar acarretando. Então, vou dar um exemplo, você tem uma construção imobiliária, se naquele terreno que foi lá para licenciar, a gente tem que analisar o que existia antes. Se ali existia antes só vegetação, é um tipo de abordagem que você vai ter que fazer de levantamento de parecer. Se ali, ao contrário, já não existia mais vegetação, mas ali tinha um posto de gasolina. Então, você precisa ter uma outra área técnica que vai analisar quais os impactos que aquele posto de gasolina, durante o seu funcionamento, acarretou naquela área. E você vai ter que exigir a descontaminação daquela área antes de permitir a implantação de um prédio ali. Eu estou dando esses exemplos para dizer assim, são as coisas mais simples, mas tem outras complexidades que, se de repente um licenciamento for numa área limítrofe a um ecossistema frágil. Então, você tem que ouvir uma sucessão de técnicos, porque qual o impacto no lençol freático, qual o impacto, e suma. Então, o que eu quero simplesmente mostrar é que nós precisamos, de forma decisiva, que se complete esse trabalho, porque, no momento atual, não dá para tirar uma licença pelo sistema digital da Secretaria de Meio Ambiente. Quer dizer, na verdade, ela continua ainda tendo, ela tem os seus computadores, mas não tem os programas que permitem que eles conversem entre si, que possam interagir. Então, essa é uma limitação que, se o investimento fosse feito agora, nós conseguiríamos terminar nessa gestão o trabalho de digitalização das licenças. Porque isso acarretará uma diminuição enorme de tempo, uma possibilidade muito mais transparente para a população poder acompanhar o processo de licenciamento, para os técnicos de outra área poderem interagir, quer dizer, tudo isso disponibiliza informação, melhora, porque uma vista a um processo já é um pegar, porque o processo não é digitalizado. Quer dizer, está lá um monte de papel em que você tem processos que a gente tem que transportar com carrinho de mão, porque é uma quantidade imensa de pareceres, de trabalhos, de proposições e tal. A última questão é em relação à gestão das áreas verdes. Olha, quais são as áreas verdes que estão sob gestão da ESMAC? Todo o trabalho de reflorestamento ao que eu me referi, tanto o já executado há décadas atrás, porque esse trabalho, como eu fiz questão de ressaltar aqui, é um trabalho que fez 25 anos agora. Se você olhar aquele costão do Pão de Açúcar, anteriormente, aquilo, não a parte de pedra do costão, mas ao outro lado, aquilo tudo era como se fosse o costão também. Hoje em dia, aquela vegetação toda foi recomposta através do programa de reflorestamento, que é uma coisa visível, dá para andar, olhar e ver. Sem falar que hoje nós estamos muito mais concentrados na fralda da Zona Oeste, da cidade, tanto da Zona Oeste, da Zona Oeste Carente, como da Zona Oeste Burbulhante, que é a área das Olimpíadas, a área das Lagoas e tal. Então, é um programa de reflorestamento grande em todas essas encostas. Você retira dali parques estaduais. Então, essa é uma das complexidades para responder essa pergunta. Você tem uma sobreposição em que você tem na fralda, no parque ali na área da Zona Oeste chique e na área da Zona Oeste mais desfavorecida, nós temos um parque estadual. Esse parque estadual concentra e é administrado pelo Estado. Aí a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, pega as fraldas desse parque. Da mesma maneira, quando você analisa o maciço da Tijuca, nós, então, ali nós temos um parque federal, que é o parque conhecido como Floresta da Tijuca. Então, na Floresta da Tijuca, toda vez que a gente vai fazer um licenciamento, por exemplo, a gente é obrigado a consultar o parque Floresta da Tijuca. Se nós podemos, por exemplo, na rua Taylor, da Gávea, licenciar qual é o parecer também do parque... Aí as pessoas dizem, pô, mas como demora o licenciamento? Como? É, porque você tem que... A legislação diz, quando está na ambiência, no limítrofe, você tem que fazer as consultas também nessa área. Então, se você tira esses dois, que são os mais relevantes, todo o restante dos parques naturais, e aí, vamos pegar assim, Morro Dois Irmãos, nós temos ali no Leblon o parque Dois Irmãos, que é um parque natural, diferentemente do parque urbano, que o parque urbano é o parque da Lagoa Rodrigo de Feitas. Nós temos ali o parque Tom Jobim, que é um parque urbano, que é administrado pelo parque dos jardins. O parque natural é administrado diretamente pela ESMAC. E aí a gente vai seguindo, quer dizer, nós temos aí uma... E não só parque, como determinadas unidades de conservação, que não são unidades de conservação com a mesma restrição de um parque natural, que são unidades de conservação, exemplo, você pega ali na área da Lagoa, quando você está descendo a Mário Ribeiro e olha para a montanha, você vai ver o parque da Catacumba, é um parque natural, administrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Quando você anda um pouco mais adiante, em direção ao Maitá, você tem um conjunto de APAS, que são unidades menos restritivas, que permitem ocupação, permitem um zoneamento menos restritivo, digamos assim. Então, esse conjunto, para poder responder, depois eu poderia mandar algum elemento mais substancial, substantivo para a comissão, para declinar quais são todas as unidades. Mas, a grosso modo, tem essas diferenciações que a gente precisa compreender. Na questão do zoológico, a gente já falou, e do parque de jardins, eu também acho que eu fiz uma defesa aqui, explícita, do papel do parque de jardins. Eu acho que nós, no afã de darmos um melhor trabalho em relação à manutenção da cidade e buscar uma melhor agilidade na gestão, criou-se a Secretaria de Conservação. Então, isso foi um adquirido para a cidade. Os limites do trabalho que cada uma tem que fazer, eu acho que a próxima gestão deve, com calma, conseguir tirar os ensinamentos todos, que foi uma experiência importante, que foi vivida, mas há ensinamentos, há recuos, a meu ver, necessários, há atribuições que precisam ser melhor entendidas e melhor assimiladas, porque o parque de jardins, nesse processo, foi quem mais sofreu e é quem, a meu ver, precisa ter a melhor defesa, porque é um adquirido importante para a cidade. Eu dou um exemplo. Seria inimaginável para vocês, mas é importante que vocês saibam que um grande parque como o Parque de Madureira, que é uma vitória para a cidade, ele não tem nada a ver com parques de jardins. E é um parque urbano e é uma coisa inacreditável que seja assim. Mas foi algo que se decidiu dessa forma, mas isso eu tenho certeza que pode ser melhor estudado. Quer dizer, o Parque do Flamengo, por exemplo, também é um parque, o parque mora, o parque urbano, entretanto, não é da gestão do Parque de Jardins. Quer dizer, o que nós temos ali? Nós temos uma gestão sobre a flora, então nós temos que garantir a manutenção daquela vegetação e um trabalho melhor na ordenação da vegetação, mas a gestão do parque não é isso. A gestão do parque é o todo. Então, a liberação dos usos, determinados eventos que são feitos no próprio parque, eles se conflituam com a característica predominante do parque. E isso precisa ter uma gestão só para que ela possa saber o que ela está privilegiando. Quer dizer, a cidade, convenhamos, ela tem uma vocação para o turismo imensa, mas esse turismo não pode ser predatório. O Estado é que precisa saber regular bem isso. A mesma coisa na praia. As praias são da responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, que tem lá o conselho que gere as praias da cidade. Tanto que esse trabalho de plantio da Restinga, que vocês veem, Ipanema, Leblon, e várias outras intervenções na praia, são muito importantes. Mas a definição do uso da praia saiu da Secretaria de Meio Ambiente. Então, você começa a ver a praia em conflito com um show que arrebenta com a Restinga. Um caminhão que entra, sobe ali, arrebenta com a Restinga e com a vegetação que está posta. E tudo isso em nome de uma compreensão ainda atabalhoada de uma visão de... Exemplo, nós tivemos, eu conversava com o Everton aí sobre a inauguração lá de um evento no passeio público, que foi recuperado recentemente, que foi, aliás, um belíssimo trabalho que o Everton lá no Parque dos Jardins conseguiu com a equipe desenvolver. Mas a gente vê ali perto a Praça Paris com um baita show. Quer dizer, será que isto é o que nós precisamos que essas unidades tenham para si? Será que ali não poderia ter atividades, mas atividades mais... em acordo com as características dominantes do parque? Quer dizer, evidentemente, você não consegue. Você enfia um show ali, você já sabe que parte da vegetação será destruída. E pesa-se na balanha, não é a vida, não é assim. Vamos destruir para construir outra coisa, vamos destruir para construir outra coisa. Nós estamos, então, gerando uma energia que não gera trabalho. É só calor que se dissipa e se perde. Depois vai lá em nome de uma coisa... Então, essa parte do conflito de gestão dessas diversas unidades, eu gostaria que ficasse como uma reflexão de um adquirido, de um vivido, para que, no futuro, a gente possa ordenar melhor. Eu queria, secretário, complementar a sua fala, que a gente percebe que é uma fala não só do técnico, mas de um apaixonado, que depois que todos nós convivemos naquela secretaria, terminamos ficando um pouco suspeitos de tanta paixão pelo conhecimento um pouco mais profundo daquela casa, daqueles técnicos, daquela realidade e da maravilha que é conviver com todos aqueles que sustentam a Secretaria de Meio Ambiente e, principalmente, a Fundação Parques e Jardins. É com muita tristeza que a gente vem percebendo, ao longo dos anos, o sucateamento da Fundação. Eu entendo algumas intenções de tentar baratear custos, de viabilizar uma agilidade maior, mas eu acho que não dá para deixar na Fundação aquelas pessoas que se especializaram, por exemplo, a vida inteira em manejo. Ninguém conhece mais de arborização, ninguém conhece mais de poda do que aqueles técnicos que tem ali, não tem como. As pessoas dedicaram a sua vida inteira. Para vocês terem ideia, tem técnicos na Fundação que você fala a rua, ele fala a espécie que foi plantada naquela rua e quais são as características daquela arborização, daquele logradouro. Isso é um desperdício. Houveram muitos investimentos acerca desses profissionais para que eles se qualificassem ao longo do tempo. E essas pessoas se qualificaram e se perderam, porque são subutilizadas e sem querer desmerecer o corpo técnico que hoje existe na Conlurbe, que é feito um grande esforço sem ter essa experiência, esse know-how, buscaram se qualificar e fazer o seu melhor. Mas podiam, quando transferiram a poda, por exemplo, para a Conlurbe, deviam ter levado o corpo técnico para a Conlurbe, não desperdiçar esse conhecimento, essa experiência que esses profissionais adquiriram ao longo do tempo. Então, eu acho isso doído para quem conhece, quem conheceu a história da Fundação Parques e Jardins, é olhar para a cidade e dizer cadê aquele povo que entende tanto disso? E, volto a repetir, sem desmerecer a adequação que foi feita na Conlurbe com um grande esforço de continuar um trabalho. Mas a gente está falando de profissionais da área e isso não foi levado em consideração. Eu acho que as áreas verdes da Conlurbe deveriam ser, agora, ao inverso, levados para a Fundação Parques e Jardins e lá, sim, haver um investimento e uma qualificação para nivelar todos esses profissionais e dar aquela fundação o potencial e o poder que ela sempre teve de cuidar das áreas verdes da cidade com maestria, com sabedoria, com conhecimento, com qualificação e com experiência. Eu, quando falo da Fundação, secretário, eu falo com paixão, porque essa mesma paixão que eu escuto do senhor, eu aprendi durante toda a minha vida a olhar a Fundação Parques e Jardins de frente para a minha casa, que tem uma grande praça, todas as etapas que essa fundação viveu. E a gente percebe que hoje é muito doído manter a quantidade de praças que existe na cidade. E quando o senhor fala de recuperação dos parques, das áreas mais nobres da cidade, claro que me vem os monumentos e chafarizes que também não deveriam ter saído da Fundação Parques e Jardins, mas tiveram pelo menos a sabedoria de levar o patrimônio, que é a técnica, que é um patrimônio daquela fundação e que conhece cada detalhe de cada monumento nessa cidade. Aliás, eu acho que tinha que fazer um curso para preparar outras pessoas, porque ela não pode nem se aposentar, é um problema sério, então tem que qualificar e passar essa história para as outras pessoas e retornar à origem, porque esse é o habitat natural, esse é o ambiente correto, para que o pessoal de monumentos e chafarizes estejam colocados. A gente perdeu também, secretário, ao longo do tempo, e aí tem uma interligação muito forte entre a Fundação Parques e Jardins e a Conlurbe, porque tem áreas comuns, como, por exemplo, os Guardiões de Rios, que teve uma questão jurídica, mas que é preciso buscar um outro caminho para que isso retorne para as comunidades. Não dá para olharmos os rios que passam pelas comunidades e não dá um tratamento devido, isso tem consequências graves na área formal, isso não é só um investimento e um projeto para a área informal, isso leva a consequências da área formal também. E, por último, a questão das praias, nós criamos o Comitê Gestor da Orla, que as pessoas hoje ficam profundamente irritadas com o Comitê Gestor da Orla, porque ele amarra, mas ele tem que amarrar, porque a secretaria é pressionada pelo Ministério Público o tempo todo para responder sobre isso, para responder sobre a área vamos dizer mais de maior público e de maior participação da população, que são as praias, é o lugar mais democrático que existe, é a praia, é toda a área da Orla, então, assim, é preciso ter um cuidado, eu fui mais odiada do que o senhor, porque, quando se criou o Comitê da Orla, nós éramos pressionados demais pelo Ministério Público, por conta das fiações, por conta das bombas elétricas na areia, por conta do óleo diesel, enfim, era uma pressão, inclusive, de ameaça ao próprio secretário para que se tomasse uma atitude, então, essas coisas já estão assim, já não existem mais, a gente já não consegue mais ver uma atenção voltada para esse espaço, que é o espaço mais democrático que a população tem, e que precisa de ter cuidados, então, assim, eu estou ao lado daquilo que o senhor coloca como propostas e, não vou dizer ressentimentos, mas cuidados, cuidados com a secretaria e com a fundação, que eu acho que é preciso chamar atenção, e eu estarei nessa casa torcendo para que o próximo prefeito tenha esse olhar e que pelo menos alguém leve para ele essas preocupações, que ele tenha essa visão um pouco mais ampla, acho que felizmente, infelizmente, eu já dei a minha contribuição, já passei por lá, já fiz o que achava que era importante fazer, o senhor a mesma coisa, com muito mais tempo até do que eu, com muito mais competência e preparo de estar à frente dessa secretaria, mas aqueles que ocuparem aquela cadeira tem que ter esse olhar, porque é preciso cobrar, a gente até permitiu durante um tempo, porque como não podemos prever tudo, a gente imagina, mas quer ver de perto, a gente avaliou o que foi positivo e o que não foi positivo nas mudanças que aconteceram na secretaria de meio ambiente, já foi tempo suficiente para ter essa avaliação, então cabe a nós, que estamos aqui nessa casa, chamar a atenção para essas questões e vamos ter aí pelo menos um bom tempo chamando a atenção para isso. Parabéns secretário, provavelmente essa é a sua última audiência pública, junto com o Tamirando, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, queria cumprimentá-lo, cumprimentando, eu cumprimento a todos os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, a todos os funcionários da Fundação Parques e Jardins, que deixem registrado o meu respeito, o meu carinho e o meu reconhecimento pelo pouco que aprendi com esses profissionais. Parabéns. Obrigado, vereadora Rosa, minha presidente. Quero convidar, fazer uso da palavra, senhor Tiago Cândido, assessor do vereador, professor Sérgio Luparelli. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, bom dia, secretário, senhor diretor. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Sérgio Luparelli por ter cedido a palavra a mim, ele teve que se ausentar por conta de uma reunião que está acontecendo agora lá no nosso gabinete. E gostaria de fazer também um agradecimento ao secretário por ter cedido um grupo de técnicos da SMAC para discutir sobre a questão do reconhecimento da trilha trans-carioca, que é uma trilha que corta diversos bairros no Rio de Janeiro, desde o Pão de Açúcar até a Ponta do Picão. Enfim, é uma discussão muito válida e eu gostaria de agradecer ao senhor por ter cedido a esses técnicos. nós enviamos um ofício ontem em caráter emergencial à prefeitura para tratar disso pessoalmente com o prefeito Eduardo Paes, tendo em vista que é de interesse de todos para a questão do turismo, enfim, turismo ecológico, então a gente está nessa luta e queria agradecer ao secretário. Vamos às questões. Quando nós tratamos de áreas urbanas na nossa cidade, a gente encontra diversos hotspots, são aquelas ilhas de calor e o plano diretor de arborização da nossa cidade visava justamente minimizar essas ilhas de calor e eu mesmo participei de diversas oficinas do pedal e eu queria perguntar ao senhor secretário ou até o pessoal da Parque dos Jardins qual a relação direta ou indireta que tem com o Rio Capital Verde se o pedal já tem alguma previsão estando separado do Rio Capital Verde quais são as previsões de atuação do pedal. Agora partindo para um outro eu estou um pouco preocupado aqui com a hora então vou correr. Agora partindo para um outro campo aqui. para que a gente tenha êxito de fato na questão da preservação da conservação e da recuperação ambiental nós temos que entre algumas aspas atacar diretamente a questão da conscientização das pessoas e isso percorre todas as faixas etárias. E o nosso município ele tem o programa municipal de educação ambiental que deveria receber investimentos do fundo de conservação ambiental. No entanto a gente percebe um certo congelamento um engessamento desse programa. Eu gostaria de perguntar ao senhor por que disso e o que que está o que tem sido trabalhado em cima disso e o que foi investido na educação ambiental e as previsões disso também. Não sei se cabe hoje aqui mas também ia pedir para o senhor comentar um pouco sobre a questão do saneamento básico aqui na nossa cidade enfim sobre a questão de resíduos sólidos também o que foi investido durante esse tempo quais são os programas que estão mais fortalecidos enfim é isso obrigado a todos. Eu agradeço as suas perguntas entretanto é forçoso dizer que uma parte eu acredito que eu já tenha me pronunciado já principalmente do fim para o início quer dizer quando falávamos de resíduos sólidos que eu acho que foi um grande avanço na cidade em relação a política geral de resíduos sólidos nós estamos deixando um novo programa para ser atualizado que já foi atualizado e está na iminência de ser publicado pelo gabinete do prefeito e essa política eu incorporei fechamento do aterro de gramacho do CTR de seropédica coleta seletiva em suma eu desenvolvi esse assunto segundo lugar a parte de do plano de do pedal plano de arborização da cidade ele também foi concluído ele se encontra no gabinete do prefeito para ser publicado mas ele concentra basicamente um trabalho em relação a arborização urbana o orçamento aqui nosso em relação a essa pergunta objetiva que você fez ela quando fala nas áreas verdes ele concentra-se na parte daquilo que a secretaria desenvolve diretamente o orçamento para o desenvolvimento das áreas verdes urbanas que seria o plantio nas áreas urbanas ele é um recurso pouco contemplado no orçamento do parque de jardins o que a gente tem feito a gente tem procurado repassar para o parque de jardins algumas medidas compensatórias para que se execute essa arborização da cidade mas isso é ainda para uma cidade que tem um plano como o pedal que a gente está publicando é muito pequeno quer dizer é necessário que se revitalize o trabalho de arborização é necessário que se reveja e coloque corretamente o uso adequado das praças públicas e dos locais definidos como praça pública que é um outro assunto que eu também já me estendi aqui e por fim se eu me lembro bem das tuas perguntas você pedia também uma pitada sobre saneamento quer dizer quando eu acho que na questão de saneamento a prefeitura como um todo deu um avanço importante principalmente na AP4 quer dizer a área de planejamento 4 que é toda aquela área da zona oeste Santa Cruz AP5 AP5 Santa Cruz parte de Campo Grande uma área de Deodoro aonde a gente fez aquela parceria público-privada e conseguimos nesses anos já por exemplo a contribuição do rio que sai de lá e deságua me fugiu o nome dele agora não é o Sarapuí é aquele lá de Campo Grande que sai de Deodoro que vai para a Baía de Guanabara bom de qualquer forma o principal é que a gente já conseguiu nesses três anos de parceria pública-privada retirar o lançamento de esboto dentro desse rio então eu acho que a questão do saneamento básico é uma questão vital da cidade acho que a gente não se vocês repararem nós conseguimos alguns avanços principalmente nas nossas praias porque há um bom tempo não se fala mais nas línguas negras da praia porque a gente gosta muito de falar dos problemas mas depois que o problema é solucionado a gente nem busca descobrir como é que foi a solução porque a gente gosta do problema a gente gosta de viver aquele drama então se a gente pega há oito anos atrás nós tínhamos língua negra em plena praia do Leme nós tínhamos língua negra na praia de Copacabana nós tínhamos o lançamento de esgoto direto na nossa Marina da Glória nós tínhamos um esgoto crescente na Visconde de Albuquerque nós tínhamos na Lagoa Rodrigo de Freitas um processo de estabilização permanente com o lançamento de esgoto esse trabalho foi muito bem articulado e houve uma participação do Estado porque a parte de esgoto sempre tem que ter uma componente grande da SEDAI uma participação muito grande do município quer dizer através tanto da Secretaria de Meio Ambiente quanto da Rio Águas e porque do Meio Ambiente Rio Águas e uma parte também no trabalho da Secretaria de Habitação como é que a gente resolveu a língua negra do Leme a gente conseguiu humanizando aquela unidade que é ali o Morro Chapéu Mangueira através da urbanização no morro num trabalho de construção de sustentabilidade com habitações retirando pessoas da área de risco criando habitações ali fazendo plantio de áreas que estavam não estavam contempladas e ao mesmo tempo fazendo a captação daquilo que era lançado em Vala Negra captando o esgoto e passando a lançá-lo no emissório submarino então é um belo exemplo de que um trabalho armorioso pode dar certo e a sociedade ganha quer dizer nós temos lá a praia hoje livre disso agora quando tem as grandes chuvas aí é inesorável porque a drenagem da cidade corre em direção ao mar em direção à lagoa então é por isso que a gente diz olha após uma grande chuva não se deve tomar banho de mar porque inesoravelmente você vai ter uma lavada geral da cidade em direção ao mar e essa lavada leva o óleo depositado das ruas leva lixo que apesar do excelente trabalho da Colúrbia eu quero parabenizar os companheiros com o programa lixo zero com a limpeza principalmente nessas áreas na zona sul e também com uma melhoria acentuada na zona norte da cidade mas aqui houve um salto de qualidade que a gente caminha quem usa a praia para caminhar percebe que chega lá a praia está limpa então isso tudo é um trabalho que a gente chama de saneamento em que a articulação entre esses diversos níveis permitiu isso você veja o seguinte a Lagoa Rodrigo de Freitas hoje nós temos ali um sistema que a Secretaria de Meio Ambiente coordena que é uma casinha tem uma bandeira a ser hasteada quando a gente percebe que o nível de oxigênio da Lagoa começa a ficar preocupante é porque a alteração não se dá simplesmente porque houve uma interrupção do funcionamento de uma elevatória que lançou esgoto para dentro da Lagoa aquele ecossistema é de uma fragilidade só se existir muito vento que precede as chuvas e remove aquele fundo e aquilo se dá num momento de insolação grande você tem uma demanda de oxigênio muito maior e aquilo então cria um estresse dentro da Lagoa que não há mão humana que possa consertar quer dizer aquilo ali a gente tem que conseguir o equilíbrio e controlando e perceber se houve alguma ruptura de equilíbrio além desses naturais de um ecossistema encravado no centro urbano com um terço remanescente do ecossistema natural que já era um ecossistema anteriormente esse três terços quer dizer jockey club flamengo todas aquelas avenidas do entorno tudo aquilo era Lagoa Rodrigo do Freire quer dizer e naquela época os próprios índios já consideravam a Lagoa com equilíbrio instável quer dizer então a gente quantas quantas mortandades a gente tem conseguido evitar por esse gerenciamento conjunto pelas obras que a CEDAI realizou nas elevatórias e nós estamos eu acredito que agora nós estamos numa fase final de controlar a entrada de esgoto quer dizer porque foi feita toda a reforma estamos agora terminando no Jardim de Alá um trabalho em relação ainda pequenas entradas de esgoto ali na no Jardim de Alá e temos um ponto que é um ponto remanescente preocupante que é resultante do fim das obras do metrô ali no chamado a gente chama tecnicamente ponto 20 mas é em frente a nova estação do metrô na Lagoa que é um ponto sobre o qual a gente tem se debruçado porque de um tempo para cá ele tem apresentado algumas anomalias e é um trabalho em uma comissão conjunta CEDAI metrô ESMAC para tentar equacionar isso sobre a educação ambiental o problema é o seguinte a educação ambiental por mais que se faça a gente não consegue saciar a necessidade então eu reparo o seguinte olha o Altamirando está me auxiliando aqui para dizer assim Murilo não esquece de dizer o seguinte olha aqui todos os programas que a gente tem todos tudo isso que você viu programa de reflorestamento hortas cariocas plano de manejo dos parques fora os programas eventuais que a gente desenvolve todos eles são acompanhados por um trabalho de educação ambiental a equipe que entra para fazer o reflorestamento numa determinada área junto com ela entra também uma equipe de educação ambiental quer dizer junto com o guardião dos rios entra uma equipe de educação ambiental para que a gente reduza a quantidade de lixo que eduque a população para depositar em lugar correto que a população respeite aquilo que está sendo feito de plantio naquela área e sem falar na articulação de convênios que nós temos com a secretaria de educação em que nós nos retroalimentamos quer dizer temos trabalhos feitos um conjunto de por exemplo dia mundial sem carro é um evento que a gente criou ou melhor dizendo que a gente não criou a gente resolveu acalentar na cidade esse dia mundial sem carro e foi uma coisa muito bem sucedida a gente começou parecia uma coisa ridícula porque tirávamos estacionamento de 10 carros no centro da cidade no outro ano a gente conseguia com a Sete Rio retirar mais 30 estacionamentos no centro da cidade no outro ano até que a gente foi chegando a um dia mundial sem carro em que a gente começou a comemorar a política de mobilidade quer dizer quando a gente entrou com botar o VLT na avenida Rio Branco ninguém imaginava que a gente ia conseguir chegar nós tínhamos um plano mais ambicioso que era fechar mais a avenida Rio Branco do que a gente conseguiu fechar mas todo esse trabalho quer dizer que veio do dia mundial sem carro a gente vem articulando com a Sete Rio com a Secretaria de Transporte com o plano de mobilidade da cidade toda vez que a gente vai discutir uma intervenção de uma ciclovia a gente desenvolve dezenas de reuniões naquele bairro porque não pensa por exemplo vocês pensam que fazer a ciclovia ali na Rua das Laranjeiras foi uma decisão de engenharia aquilo ali para fazer aquela ciclovia nós tivemos que ter dezenas de reuniões na Associação de Moradores que sempre apoiou mas por outro lado em colégios que sempre foram contra porque querem a comunidade a comodidade da mãezinha parar levar filho e parar o carro na porta do colégio e a ciclovia atrapalha parar o carro na porta do colégio nós tivemos o comércio teve muita dificuldade de compreender porque em princípio ele acha que o bom comércio é quando o cara vai comprar e para o carro na porta do comércio e a ciclovia atrapalha por mais que a gente tenha em determinados tipos de comércio conciliado a ciclovia com baias específicas para estacionamento tudo isso é discutido e entra um trabalho de educação ambiental para permitir que a gente chegue a bom termo nesse sentido então o trabalho de educação ambiental ele permeia e acompanha todas as intervenções mas o que seria ideal? seria ideal por exemplo que isso fosse uma cadeira de um professor disse que nossos professores de ciência que estão dando aula no antigo ginásio no outro ciclo do outro nome que tem agora eles também incorporassem a questão das mudanças climáticas na sua aula de ciência de biologia o nosso ideal é que as nossas professoras de história primário e assim incorporassem nas suas matérias não uma matéria específica meio ambiente ou educação ambiental mas que o planejamento pusesse sistematicamente esse tipo de trabalho a gente tem conseguido no nosso convênio com a secretaria de educação o que? nós temos procurado tirar vou dar um exemplo de alguns modelos que a gente fez a gente pegou em cada cada área de planejamento da educação a gente elegeu uma escola e pegou essa escola e fez um estudo da escola como é que são como é que é essa escola em relação às emissões de gases que contribuem para a poluição ambiental aí fizemos um inventário junto com os jovens o inventário dos gases de efeito estufa e como inventário isso é um negócio científico não é simples então como é que você vem para a escola usa transporte coletivo ou vem de carona vem de bicicleta ou vem a pé qual é então a partir daí tem um cálculo para emissão através do transporte como é que a escola a energia da escola a energia da escola é simplesmente da light disso daquilo como é que a escola faz com a água como é que a escola e aí fomos pegando todos esses elementos e fomos dando uma visão de sustentabilidade então aonde era possível fazer uma coleta de água de chuva implantamos uma coleta de água de chuva aonde tinha terreno para a gente consolidar uma ideia de uma horta comunitária que servisse para a alimentação das crianças fizemos a implantação da horta com as crianças aonde pudéssemos implantar tivesse espaço e colocasse a captação de energia solar nós fizemos uma integração com uma série de unidades que forneciam isso e implantamos em algumas escolas e aonde a gente pudesse criar mobilidade de acesso por ciclovia por bicicletário dentro da escola o fizemos e ao mesmo tempo criamos uma redação e íamos à escola num dia determinado fazíamos uma solenidade inaugurava algum desses fatos e íamos discutir a questão das mudanças climáticas o efeito na vida de cada um tirando esse código de mudança climática é o monstro que creia mas basicamente mudança de hábito implantamos a coleta seletiva em todas essas unidades sob a nossa intervenção levamos ao jovem a ideia de trazer de casa para interferir sobre o pai sobre o ato o ato dele dentro de casa então a educação ambiental é muito é um processo que permite uma intervenção bastante grande ampla tal mas que eu acho que a gente conquistou uma preocupação assim que é o principal cada programa de intervenção nossa tem acoplado um plano de educação ambiental por exemplo quando a gente fez o programa de Porto Maravilha é a ideia com a SECPAR com o gabinete do prefeito com as intervenções da Secretaria de Meio Ambiente licenciando a reforma urbana do Porto tudo aquilo ali entrou um programa de desenvolvimento de educação ambiental que é parte integrante do trabalho da Porto Novo então ali por exemplo os hábitos já são diferentes a maneira de coleta do lixo é diferente como é que se dispõe o lixo ali naquela região já se implantou a coleta seletiva na área do Porto Novo já se desenvolveu uma visão urbanística em que você contempla elementos mais modernos para a cidade você anda lá você não vê fio estendido na rua você não vê você tem lá toda a drenagem corrigida dentro da cidade do Porto tem toda a captação do esgoto que antes o esgoto do antigo porto daquela área toda da cidade ela ia pela drenagem para dentro da Baía de Guanabara então esse trabalho todo hoje você tem uma unidade no Porto Novo só de trabalho de educação ambiental permanente já contemplando esses ganhos que a gente conseguiu fazer com que fosse implantado você anda ali você vê que você tem toda uma arborização nova arborização nova tudo plantado um conceito de você poder andar por calçadas largas com acessibilidade então todos esses elementos fizeram parte do programa do licenciamento ambiental sobre a reforma urbana nessa área obrigado secretário alguém da mesa vou passar agora a palavra para mais alguém aqui da bancada se quiser fazer suas considerações finais secretário o Otomirando presidente Everton eu gostaria só de primeiro agradecer a comissão da Câmara de Vereadores que de forma tão diligente propiciou que essa discussão e essa apresentação fosse feita segundo lugar agradecer a paciência de cada um de vocês que nos prestigiou aqui para que a gente pudesse de uma certa forma prestar contas de um trabalho realizado e apontar também elementos por fazer e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para principalmente dizer a vocês que nada disso poderia ter sido feito se nós não tivéssemos um corpo técnico na Secretaria de Meio Ambiente no Parque dos Jardins que de um alto grau de qualificação de tomada de decisão de iniciativa de disposição de estudo de disposição de servir a população então esse programa todo que a gente conseguiu executar e o que está planejado por vir nós devemos fundamentalmente a abnegação a contribuição desse excelente corpo técnico que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem e que eu tenho certeza que continuará servindo a nossa cidade e prestando esses serviços fundamentais que a gente tanto precisa e que mais uma vez esse espírito público vai estar disponível e agradecer ao nobre vereador pela condução dos trabalhos e agradecer aos companheiros da mesa que nos ajudaram aqui Obrigado secretário e já fica aqui o registro e o agradecimento pela apresentação pelos esclarecimentos pelas opiniões o agradecimento a gente estende a todo o corpo técnico da secretaria da fundação que vocês com certeza nos próximos quatro anos serão importantíssimos para o desenvolvimento da cidade não havendo mais quem queira fazer uso da palavra agradeço a presença de todos dou por encerrado a audiência pública e aí e aí e aí e aí